O que é você? Vira durando o kit por aí Cris Durando o kit Bang bang de domingo Bang bang duas horas da tarde de domingo Nossa, tá igualzinho Peraí neném, oi aí Volta? Já tá difícil de parar? Vai onde é que é Vai até ali Agora eu digo Vamos comentar